O Grupo de Defesa dos Direitos Humanos Save the Children denunciou nesta quarta-feira que dois milhões de crianças na Síria são diretamente afetadas pela guerra civil no país. Em entrevista à FPTV, o diretor do programa que fez o levantamento deu um depoimento desolador. Segundo ele, cada vez mais crianças são usadas na linha de frente do conflito, tanto pelos rebeldes quanto pelo regime de Bashar al-Assad. Nosso relatório mostra como o sofrimento se tornou devastador. Ouvimos crianças de oito anos que foram usadas como escudos humanos ou que assistiram a morte dos pais e veem a vida completamente arruinada após dois anos de conflito. Escutamos histórias apavorantes sobre as agressões e os abusos que sofreram. Crianças que foram vítimas de violência sexual ou meninas obrigadas a casar cedo para ter um marido que as protegesse. As histórias são simplesmente horríveis. A ONG britânica destacou ainda que milhares de crianças sofrem com a desnutrição e tiveram de deixar as casas para viverem em abrigos e até cavernas. Semana passada, atingimos uma marca sombria com um milhão de refugiados nos países vizinhos. Metade deste número é composta por crianças. Outra grande preocupação é que milhões delas são deixadas para trás dentro da Síria, em meio às circunstâncias mais terríveis. Sem escola, com um terço dos hospitais fechados, o sistema de esgoto em colapso, os preços de itens básicos subindo. A vida está ficando quase insuportável para essas crianças. Diante da decadência do sistema de saúde e dos serviços de saneamento, estamos também muito preocupados com os surtos de doenças. Já houve aumento nos casos de diarreia, que é um dos principais causadores da morte de crianças em todo o mundo. A organização Save the Children pediu que todas as partes do conflito permitam o acesso às zonas de guerra e insistiu às nações estrangeiras que mantenham as promessas de doar um bilhão e meio de dólares em ajuda humanitária. De acordo com a ONU, a revolta na Síria, que completa dois anos este mês, já custou 70 mil vidas.